Colar lâmpadas à bateria nos candeeiros de parede Retirar o suporte metálico do candeeiro Colar o suporte metálico no espelho e deixar secar Conectar o candeeiro ao suporte Verificar medidas Cortar madeiras à medida Fazer as furações para o cabide Lixar farpas e arestas Colocar as cavidades Envernizar tudo Colar e aplicar na parede